Pois muito bem, meus amores! Hoje, enfim, vou lhes mostrar na prática a atuação dos produtos de preparação de pele da Bynes. Uma marca de maquiagem 100% naturais, com insumos orgânicos rastreados, certificada pela EcoCert, pelo PETA, com pé na Alemanha, outra no Brasil, a qual já está causando um verdadeiro alvoroço pela web. Enfim, sem mais delongas, porque a gente tem muito assunto pela frente, então vamos começar essa preparação de pele. Para começar, eu utilizo uma mistura de dois tons da base da Bynes, o tom 02 com o tom 07. Isso porque, o seguinte, a marca me enviou quase todas as cores da base. Entretanto, as cores 03 e 04 já estavam esgotadas na época em que eles haviam me enviado os produtos. Por isso, eu tenho que fazer uma misturinha e eu acho que a minha cor exata esteja entre a 03 e a 04. Ah, galera, como referência, cadê aqui? Ó, eu não sou branquela não, agora com cabelo moreno, cabelo moreno, agora com cabelo castanho, vocês perceberão ainda mais que meu tom de pele não é tão claro quanto ele aparenta ser. Ó, eu tenho aqui uma base antiga da MAC e, como vocês podem perceber, é NC40. Visto que a tabela de cores da MAC é utilizada como referência mundo afora, eu estou entre NC35 e NC40 para as bases da MAC. E, com a misturinha de metade da 02 com a metade da 07, eu chego num tom muito próximo ao tom NC40 ou NC35. Essa base possui uma proposta de tratamento facial. Todos os produtos da Bymes têm um ativo muito especial chamado BioBahannic Active, que é um ativo extraído da semente do pracaxi orgânico. O BioBahannic Active, ou BBA, possui ação comprovada em exemplares de pele humana, que é uma ação clareadora, ação anti-inflamatória e ação anti-idade. Bom, meus amores, como vocês podem perceber, eu não tenho muitos problemas com manchas, tenho, sim, olheiras bem aparentes. Então, eu não pude constatar a ação clareadora do produto, mas, galera, eu nunca estive tão feliz com como a minha pele está, de verdade. E, nos últimos meses, tenho utilizado apenas as maquiagens da Bymes, ou, de vez em quando, alguma outra da Alva ou da Bioarte. Tendo em vista os testes mesmo. Mas, enfim, eu coloquei dois pumps de cada cor. Dois pumps da 07 e dois pumps da 02. O pump dosa muito bem. Não sai muito, sai bem pouquinho. E eu gosto de aplicar com os dedos, como se fosse um produto de tratamento facial. Aplicar massageando bem, 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 até que a pele absorva. E eu devia ter prendido o cabelo. E, perdão, se eu ficar olhando pra cima, gente, estou sem espelho aqui perto e... Pois é, quem acompanha o canal viu que eu quebrei meu espelho em um dos vídeos. Vivo quebrando coisas em vídeos. E tem um espelhinho aqui também, só pra ajudar, tá? Conforme eu falei no início, as maquiagens da Bymes são 100% naturais. E, ó, galera, se vocês querem saber o que significa um produto natural, um produto orgânico, o que significa um produto certificado pela EcoCert, já há um vídeo aqui no canal no qual eu explico detalhadamente isso. Passem por lá, estará linkado aqui em cima no card e também no box de informações. Enfim, essa base não é diferente. A composição dela é 100% natural. Contém manteigas, contém óleos vegetais, contém óleos essenciais. E é maravilhoso, é maravilhoso. E como toda maquiagem, todo produto natural, não contém polímeros sintéticos, não contém fragrâncias sintéticas, não contém conservantes prejudiciais à saúde, contém apenas aquilo que é permitido pelo referencial de cosméticos naturais e orgânicos da EcoCert. Bom, galera, olhem só o aspecto lindo que essa base doa à pele. Segundo a marca, é uma base de acabamento luminoso e cobertura média a alta, entretanto, não é bem dessa forma que funciona. Ela ainda não secou completamente no meu rosto. Ao secar, ela fica com acabamento natural. Essa é uma base desenvolvida para peles sensíveis, para peles maduras, para peles secas. Se você tiver a pele oleosa, a marca indica que, antes de aplicar a base, aplique o primer Velvet Skin, que é um primer... Galera, esse primer possui um toque siliconado sem ter silicones na composição. Ele matifica a pele por total. Se você quiser sair na rua só com ele, deixa um aspecto muito bonito na pele. Entretanto, como minha pele é seca, eu opto por não utilizá-lo. Ok, agora, em questão de acabamento. Se a gente for comparar com a base da BioArt e com a base da Alva, eu posso fazer um vídeo com uma comparação um pouco mais detalhada, caso vocês queiram. Se quiserem, deixem aí nos comentários. Em termos de acabamento, a da Alva é a que possui o acabamento mais luminoso. E ela é a minha predileta da vida. A da Bymes é excelente também, mas a da Alva, por possuir um acabamento bem luminoso, bem lustroso, é a que eu mais gosto. Ela é menos lustrosa do que a da Alva e menos mate do que a da BioArt. Ela ficaria aqui no meio, entre as duas, no quesito acabamento luminoso e acabamento mate. Ela deixa um acabamento super natural, super natural. Tanto que, assim, quando eu estou utilizando os produtos da Bymes, ninguém repara que eu estou de maquiagem, sério. Outra coisa que a marca diz é que ela tem uma cobertura média a alta. E não é bem assim, meus amores. A cobertura é bem leve. Pena, eu não tenho muitas manchas, então vocês conseguem perceber mais ou menos na olheira. Ela possui uma cobertura bem leve, passível de construção sim, ou seja, você pode aplicar uma outra camada para aumentar a cobertura. Entretanto, é uma base que lembra bastante um BB Cream. Um BB Cream de excelente qualidade. E muita gente pergunta, ah, possui filtro solar? Não possui filtro solar? Então, meus amores, dentro da composição desse bonito aqui, há o dióxido de titânio. E o dióxido de titânio, como já falei em diversos outros vídeos, funciona como um protetor solar físico natural. Entretanto, é um produto testado, feito e aprovado pela Anvisa para ser comercializado como base, como produto de maquiagem, não como filtro solar. Entretanto, assim como a base da Bioarte, também possui, eles possuem proteção solar física natural, por conta do dióxido de titânio. Ok, agora vamos a um dos meus produtos prediletos da Bynes, que é, que são os corretivos. Que é, na verdade, porque eu utilizo apenas um deles. Eu utilizo o 02 Secret Concealer. E eles possuem a cor também 01 Light. Meus amores, assim, a textura desse produto é tão maravilhosa, tão maravilhosa. Ele também possui ativos clareadores, ele também possui toda aquela composição natural que promete tratamento. Eu vou fazer resenhas mais específicas, mas não vou me adentrar muito em cada um dos produtos, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. É um corretivo que possui uma cobertura média, não craquela, e ele promete um efeito lifting, um efeito de minimizar linhas finas ao aplicar. E realmente, após um tempo com ele aplicado no rosto, a gente sente um efeitozinho tensor abaixo dos olhos. Eu sou muito chata com corretivos, muito chata, muito chata. E, assim, eu estou amando esses aqui. Não digo que são meus prediletos da vida ainda, porque as cores são um tanto quanto claras. Eu fiz os swatches aqui. Essa aqui é a cor 01 Light, e essa aqui é a cor 02 Secret. Como vocês podem perceber, ela possui um subtom levemente pêssego, o que é ótimo para anular olheiras arroxeadas. E a Light é muito clara. Galera, isso aqui deve virar uma base linda, linda, linda para meninas, meninos de pele bem branquinha, que não costumam encontrar tons corretos. Então, se você é muito branquinho, teste comprar o corretivo da Bynes Light e utilizar como base. Ele possui... olha só isso, gente. É uma textura muito bonita, muito bonita. Eu fiquei pensando, caramba, uma base com essa textura. O corretivo Secret possui a mesma textura. Ele, ó, praticamente sumiu na minha pele já. Mas, porém, entretanto, todavia, eu acho que ele é um pouquinho claro para mim. Exatamente por isso, por ser um tanto quanto mais claro do que o tipo de corretivo que eu gosto de utilizar, não virou o meu predileto da vida ainda. Mas, eu já entrei em contato com a Bynes para questionar esse tipo de disponibilidade de cores, porque, convenhamos, para uma pele negra, esse corretivo não vai rolar, né, galera? Então, aí, a linda Luísa, Luísa Bynes, a cabeça por detrás dessa marca, já disse que há novas cores a sair. Por favor, Lu, pense em fazer isso num tubo grande de 30ml que viraria uma base linda, uma base linda, linda, linda. O melhor jeito de aplicar corretivo para mim na vida é com os dedos. Uma coisa muito interessante com os produtos da Bynes é que eles funcionam muito bem em conjunto. É algo, assim, inacreditável. Como eu já falei, quando eu estou utilizando as pessoas para o nosso, Karina, como sua pele está bonita, você está bonita, que não sei o quê. Pouca gente fala da maquiagem em si. O que eu acho excelente, porque, para mim, a finalidade da maquiagem não é chamar atenção para a maquiagem, mas sim para a pessoa que está utilizando a maquiagem. Resultado com uma camada. Eu gosto de aplicar duas camadas desse corretivo. E assim, gente, eu falei que fica claro para mim, porque é o seguinte, eu não sou daquelas pessoas que gostam de fazer uma super iluminação abaixo dos olhos, sabe? Eu acho isso um tanto quanto demodê. Desculpe-me, se você gostar, tudo bem, mas é apenas uma questão de gosto. Eu gosto de pele bem natural. E esse corretivo possui um acabamento mais luminoso do que a base. E é incrível, é incrível que ele, depois de seco, ele não acumula mesmo, galera. É o melhor corretivo natural e orgânico que eu já testei na vida. Assim, só precisa de mais cores. E temos um outro problema aqui. O dia está quente pra caramba à noite, né? Então, e eu estou com luzes aqui na cara. A janela está até aberta, mas vamos orar para que essa maquiagem seque. Aí, ó. E dá pra perceber que eu já usei um bocado, né, gente? Deixa eu chegar vocês mais pra perto, pra ver a aplicação do corretivo. Pegar até um... Olha que gracinha! Um espelho. E um monte de caixa lá atrás, recebidos. Então, meus amores, após aplicar o corretivo, eu gosto de vir com o pincel kabuki. Esse aqui é aquele famoso da Sigma. Tá até tortinho, meu, de tanto tempo que eu tenho. E dá batidinhas. Pra acomodar bem. Pois bem, pele corrigida. E agora vamos... Ah, sim! Tem produtos que eu ainda não testei e testarei conjuntamente com vocês. Mas a câmera já está super aquecida. Eu acho que eu precisarei voltar aqui. Aguardem um pouquinho, pessoal. É bom que esperamos essa maquiagem aqui secar. Pronto, meus amores, voltei. A base e o corretivo já secaram um bocado. É incrível como que... Com o decorrer do tempo, com o passar dos minutos... Os produtos da Bymes vão se aderindo à pele de uma forma muito bonita. Eles vão se assentando. É algo lindo, lindo, lindo. Ah, meus amores, eu não utilizo pó compacto pra assentar a base. Eu vou utilizar o pó translúcido pra assentar o corretivo depois. Ah, na ponte. Mas, se você possui a pele oleosa, basta utilizar o pó mineral pra assentar, pra tirar um pouco desse aspecto, desse glow. E também pra aumentar a cobertura da base. Agora, vou utilizar o bronzer. E, galera, eu não testei esse bronzer ainda. Vou testar conjuntamente com vocês. Algo muito bonito nele. Olhem só. Esse é um bronzer que possui um tom amarronzado frio. E isso é excelente pra fazer contornos. Porque quando o marrom é muito alaranjado, o contorno não fica tão natural. Fica mais como se fosse um bronzer. E esse é um tom de marrom frio. Será que ele é muito pigmentado? Vamos testar. Ah, sim. Outra coisa que vou testar conjuntamente com vocês é esse pincel aqui da EcoTools. Face and Body Sculpting. Sculpting. Vamos lá. Nossa, grandão. Nunca fiz contorno com pincel grande desse jeito. Uau, gente. É bem pigmentado sim, olha. Olha só. Nossa. Pronto aqui. Aproveitar pra depositar e depois esfumo isso aqui. Embora seja super pigmentado, a textura dele é bem levinha. E esse pincel é muito grande. Tem que me acostumar. Ah, sim, meus amores. E o contorno varia conforme o rosto de cada pessoa, tá? Aquilo que funciona pra mim pode não funcionar pra você e vice-versa. Como o meu rosto é um formato oval pra triangular, eu escureço apenas as laterais, as têmporas, ao invés de esfumar aqui tudo. E ele dá um aspecto muito natural. Vocês estão conseguindo perceber a diferença aí no vídeo? Espero que sim, hein? Não utilizei muito. Gosto de contornar bastante aqui no queixinho. Uau. É um tom de contorno muito bonito, gente. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, na maior parte das vezes eu não utilizo sombra, eu faço esse truque, eu pego o bronzer ou o contorno e aplico já aqui no côncavo pra dar uma aprofundada. Olhem que bacana. E também já serve pra selar o corretivo das pálpebras. Agora, pro nariz, bora pegar um pincel menor. E aí Vamos lá. Espero que não tenha ficado muito marcado. Nem torto. Quanto a blush, a By Miss possui esses dois tons muito, muito lindos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Esse aqui é o Peach Matte 02 e esse aqui é o Old Rose Matte 01. Olha, vou testar esse Peach, porque desde que eu tenho cabelo ruivo, não utilizo blush num tom laranja, porque eu ficava parecendo um cenourão de 1,87m andando pela rua. Aliás, não utilizava nada laranja, nem roupa laranja. Ah, de vez em quando sim, mas não ornava muito. Já testei, é um blush bem pigmentado. E eu gosto de blush meio que chinelada, gente. Pra mim, blush é saúde em pó. Acho lindo. E essa cor Peça é uma cor muito bonita. Acho que vai ficar especialmente bonita em peles morenas e negras. Saúde! Eu passo blush em todas as áreas que o sol beijaria o meu rosto. Pronto. Saúde reapareceu. Olhem só esse iluminador que maravilhoso. Esse aqui é o Warm & Glow 01. Acredito que só tenha esse na By Miss por enquanto. Ele possui um tom dourado muito bonito. Vamos testar. Outra coisa que eu vou testar é esse pincel da Eco Tools também. Vamos ver se funciona. Uau! Gente, antes de tudo, Swats. Olhem só. O brilho disso aqui. Que incrível! Lindo, lindo, lindo! E esse tom dourado. Novamente, especialmente bonito pra quem possui pele morena e negra. Gente! Olhem isso! Que glow lindo! Maravilhoso! Muito lindo! Muito lindo! Se você possui a pele mais branquinha, acredito que esse iluminador, por ele ser um pouquinho mais escuro, funcione muito bem como um bronzer. Aliás, vou aplicar nas maçãs, que eu gosto. Muita gente não curte aplicar iluminador nas maçãs, porque deixa o aspecto de rosto mais cheinho. mas eu curto. Mas eu curto. As maçãs. Na pontinha do nariz. No arco do cupido. Um pouquinho no queixo. Não gosto de utilizar na testa não, gente. Que lindo! Acho que eu vou voltar com esse aqui pra esfumar mais. Que glow maravilhoso! Ah, sim! Outra coisa que eu amo fazer. aplicar iluminador nessas áreas aqui, ó. Olhem que lindo! Preparação de pele quase concluída. Agora eu vou fazer um passo que nem sempre faço, mas vou fazer pra mostrar esse produto maravilhoso pra vocês, que é aplicar pó translúcido pra selar o corretivo. Esse é um pó translúcido natural, é claro. Eu não acredito que ele dê pra todos os tons de pele, porque ele tem sim uma leve coloração esbranquiçada. Tá vendo, gente? Pode esbranquiçar em peles negras, mas pra mim funciona super bem. E outro aspecto bem interessante dele é que ele possui umas partículas de brilho e deixa a pele muito bonita. Não é algo assim, ó... Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tchurú! Dá pra ver as partículas de brilho, gente. Com um pincel fofinho, fofão. Aí eu olho... Opa! Gosto de... Meus dedos estão todos sujos, socorro! Olhar pra baixo, retirar qualquer último acúmulozinho de corretivo, mas como vocês podem perceber... Não é um corretivo que acumula tanto... Sobrancelhas... Outra coisa... Eu não sou muito de delinear sobrancelhas, não, pessoal. Apenas penteio e tal. Não sei agora, com o cabelo escuro, se eu vou voltar a gostar de preencher as sobrancelhas. Porque com o Ruivo eu gostava da sobrancelha bem suave, bem natural. Na verdade, eu gosto de tudo muito suave e natural na maquiagem. Ah, sim! E pra dar um ar anos 80, adoro deixar essa partezinha pra cima. Que tal, meus amores? Essa é a preparação de pele. Uau! Esse iluminador é a coisa mais linda! Lindo, lindo! Muito bonito! Tô apaixonada! Olhem! Pra finalizar, como teremos um outro tutorial no qual lhes mostrarei os demais produtos de um tutorial olhos da Bynes, vou finalizar com a máscara de cílios e com um gloss. Essa máscara de cílios é assim. Dentre todas as naturais e orgânicas que eu já testei, essa aqui é de longe a melhor. Ela seca, sim, a velocidade... A velocidade da secagem depende da quantidade de camadas que você for aplicar. Se você aplicar muitas camadas, vai demorar um pouquinho mais pra secar. E depende também do clima, se o clima estiver muito quente, ou se o clima for muito úmido. Então, como hoje tá um dia muito quente, atipicamente quente, e pro Espírito Santo, eu acredito que ela não terá sua performance... Ai, minha barriga roncou. Por completo, assim. Mas o aplicador... Esse aplicador... E, galera, uma coisa. A gente não pode esperar de produtos naturais e orgânicos aquela durabilidade de 36 horas que não sei o quê, por quê. A maior parte dos ativos que promove capacidade à prova d'água, que promove durabilidade extrema numa maquiagem... Ai, já borrei. São ativos sintéticos, polímeros sintéticos, silicones. Como a maquiagem é 100% natural, ainda não tem como fazer uma maquiagem 100% natural à prova d'água exatamente por isso. Porque são ativos sintéticos que doam características de a prova d'água e de durabilidade intensa. Mas, tendo em vista os benefícios da pele... Da pele... Os benefícios que ela promove à pele e ao meio ambiente, galera, opto muito mais por, assim... Retocar mais a maquiagem ao longo do dia do que ter uma maquiagem que dure 36 horas e que faça mal à pele. E uma característica muito linda desse tipo de maquiagem natural e orgânica é como a pele fica depois da maquiagem. Quando você retira a maquiagem, a pele fica hidratada, a pele fica bonita, a pele não fica com aquele aspecto de por favor, eu quero comida, eu quero água, me cuide de mim que nem fica com... Costuma ficar com maquiagens tradicionais. E a bateria da câmera está acabando. Deixa eu ver se dá pelo menos pra terminar a máscara de cílios. É claro, depois eu vou voltar, hein, gente, se a bateria acabar. Vamos ver aqui. Cílios com uma camadinha do rímel. Não é aquele rímel super, power, ultra, bláááááááááááááááááááááá, que a gente vê em maquiagens tradicionais, mas deixa os cílios bem alongados, separados, pretinhos E eu não curto passar aqui na parte de baixo Porque eu acho que transfere um bocado Isso com a maior parte das máscaras dos cílios Eu acho que eu só testei uma na vida Que não fazia esse tipo de coisa Uma da Lancome custava um rim Então eu não curto muito usar a máscara na parte de baixo E essa aqui Sobrepor camadas com ela também é muito fácil Bom, vou colocar essa câmera pra recarregar E novamente voltaremos pra finalizar com gloss E me despedir de vocês Pois bem, temos 15% de bateria E galera, é incrível Parece que com o passar do tempo A maquiagem vai ficando mais e mais bonita Ela vai se mesclando a pele Doando um ar tão natural Tão natural Que é assim É mágico, é maravilhoso É claro, não é uma maquiagem que vai durar 10 horas no seu rosto Ela dura de boa umas 4 horas E uma coisa muito linda É que ela vai saindo por completo Assim, é... Ela... Não é aquele tipo de maquiagem que sai um pedaço na bochecha Ou um pedaço no nariz Não, ela vai saindo por completo Até deixar um rastro de cor O ato dela sair é muito bonito E utilizei esse gloss Que é o gloss na cor Champagne Muito, muito, muito rico Eles possuem um outro gloss também O 02 Vintage Utilizei o 01 Champagne Bom, pessoal Teremos um outro vídeo No qual irem mostrar os produtos de olhos Os batons Então vai ter um próximo tutorial By Me Sim E o resultado da nossa pele Foi esse Uma maquiagem linda, leve Natural Iluminada Fresca Eu curti E vocês? Curtiram? Enfim, meus amores Espero de coração que tenham gostado Que tenha lhes ajudado Caso vocês queiram adquirir os produtos da By Me Vocês encontram todos na Ecosmetique Com cupom ACORDABONITA A 10% de desconto Ainda teremos mais coisas Mais resenhas Sobre o que vocês quiserem Resenhas específicas Comparações Deixem registrado aí nos comentários No mais Se tiverem gostado desse vídeo Não se esqueçam de deixar um like pra mim Porque isso ajuda demais na divulgação do canal Inscreva-se no canal Se você ainda não for inscrito Acompanhe-me pelas redes sociais Sou ACORDABONITA No Facebook No Instagram E CARINA VIEGA No Snapchat E se tiver aí de bobeira Não se esqueça de assistir Aos últimos vídeos Aqui do canal Beijos E até a próxima Tchau 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 Tchau